Feliz de estar em Nhangapi neste momento, entregando a 69ª escola reconstruída pelo governo do estado e além disto, olhando pelo município. Entregando ruas pavimentadas, não só na cidade, como também em distritos do município, avançando com a chegada de mais uma agência do Bampará, que fortalece o desenvolvimento regional e busca servir a comunidade local e a parceria com a prefeitura, para que nós possamos desenvolver em Nhangapi cada vez mais, estimular as vocações, gerar emprego, gerar renda e cuidar das pessoas como ponto principal.